Havendo o número regimental presente, Sua Excelência Procuradora Ana Helena, sob a proteção de Deus, dou para iniciar a nossa sessão de número 62 da Primeira Câmara. Não havendo ato a ser lida, eu passo ao julgamento de processo, iniciando com o processo 21664 de Minha Lavra, e que eu solicito a Vossas Excelências, a partir do Novo Procurador, autorização para julgar em bloco até o processo número 13 da pauta. Ouço pela ordem do Novo Procurador. Nada oposto, Sr. Presidente. Sr. Antônio Malheiro. Sr. Antônio Cristóvão. De acordo. Assim sendo, agradeço. Então, Excelências, considerando que o parecer ministerial abrangerá todas essas matérias que tratam-se de responsabilização de prefeitos e vereadores quanto à gestão e aposentadorias, eu passo a palavra da nova procuradora Ana Helena para a manifestação ministerial. Sr. Presidente, Sra. Conselheira, tratam-se de os primeiros processos, os três primeiros processos de apurar responsabilidade em face do não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais. O primeiro, da Câmara Municipal de Manso Lima, é sexto bimestre de 2015. Então, neste caso, ocorreu o envio intempestivo, não houve apresentação de defesa, mas ainda estávamos naquele período de adaptação à nova norma, pelo que sugerimos apenas a notificação da origem, que eu acredito que a essa altura não será mais necessário. O segundo, também, é segundo bimestre de 2016. Neste caso, se não me falha a memória, a jurisprudência da corte até o segundo bimestre de 2016 ainda relevou, mas o pronunciamento do MP, a partir desse exercício de 2016, já estava propondo multa. Então, nesse caso, não houve o envio, nem a apresentação de defesa, propomos a aplicação de multa com base na resolução. O processo 3 é Sanacre, referente ao quarto bimestre de 2016, também ainda a resolução 87. Ocorreu o envio intempestivo, não houve apresentação de defesa, tendo em vista que o tribunal concedeu os anos de 2014, 2015 e até o primeiro bimestre de 2016 para ajuste, nós propomos a aplicação de multa também com fulcro na resolução e no inciso 2 do artigo 89. Processo 4 já é resolução 102. Apurar a responsabilidade pelo envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de conto pessoal. Quarto bimestre de 2016. Esse aqui, a princípio, não houve o envio das informações. A defesa relatou dificuldades e comprovou o envio intempestivo, pelo que opinamos pelo arquivamento do feito. O processo seguinte... Neste, houve apresentação tardia. Houve apresentação tardia. Houve, a princípio, não houve o envio. Depois, a defesa relatou as dificuldades e comprovou o envio intempestivo. Opinamos pelo arquivamento. No processo 5, também, ainda são aqueles primeiros bimestre de 2016, do Depasa, houve atraso no envio, que foi justificado pela defesa, pelo que opinamos pelo arquivamento do processo também. Bem, o processo 6, ainda resolução 102. Aqui houve um envio incorreto. Ele mandou, era maio e junho, janeiro, fevereiro, março, abril, ele mandou um mês incorreto, mas depois ele comprovou o envio dos arquivos corretos e ele tinha pedido, porque a resolução pedia aquela autorização para substituição. E aí, eu até entendi que não precisaria, ele enviou corretamente, também opinamos pelo arquivamento do processo. Processo 7, ainda 102, Secretaria de Estado e Política das Mulheres, também houve o envio intempestivo, apresentação de defesa que foi acatada pela falta de prejuízo, arquivamento do processo também. Processo 8, cumprimento também intempestivo da matéria, do envio dos arquivos de pessoal, também houve apresentação de defesa, arquivamento do processo. O processo 9, também houve o envio intempestivo das informações, apesar dele não ter apresentado defesa, ele não apresentou defesa, mas houve o envio intempestivo das informações, também se trata daquela, da primeira remessa, opinamos pelo arquivamento do processo. Processo 10, aqui, esse aqui é Cruzeiro do Sul, aqui não houve o envio, a defesa não foi acatada, porque ele disse que não manda as informações, porque faltam os dados de duas pensões, mas nesse caso ele não manda, então propusemos, ele só justifica isso e não manda as informações, então opinamos pela aplicação de multa. O mesmo acontecendo em relação ao Fundeb, também não houve o envio, a defesa não foi acatada, porque mesmo muito tempo depois ele não enviou, opinamos pela aplicação de multa. Não sei se ele mandou, eu não olhei, eu estou dizendo, até o momento do pronto-segamento não tinha enviado. É, aí esse outro processo, já são aqueles processos, o processo... Aí já está fora, não é? É, isso, aqui já é... Até o 11, não é? É, até o 11, o 11 também foi o mesmo caso, Malir, esse de Cruzeiro, ele só justifica, ele não mandou, pelo menos até o momento do pronunciamento ele não manda os dados, ele só justifica e não mandou. Esse aqui é que já mudou o assunto, o 12 já é apurar responsabilidade naquela contratação pela Prefeitura de Sena Madureira, aqui há realmente aquelas contratações irregulares que já foram sanadas pela Justiça do Trabalho, restando apenas a aplicação de multa aos responsáveis por descumprimento da legislação. São nos dois processos, o 12 e o 13. Eu teria que só olhar aqui o pronunciamento, deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver aqui... Só para dar uma olhadinha, quem foi que ficou fora? A multa vai para quem? Vai para o 3, 3, 10, 11, 12 e 13. O V. Silêncio ainda falou no 2, mas é aquele caso que o pleno não tem dado. É, não, ele falou até 1 a 13, né? De 1 a 13. É, que são esses dois. Eu vou só ver nesses últimos, é só a questão... Aqui, eles estão bem aqui. O 18, 293, eu só quero saber quem ficou de fora da multa, né? Porque tem aqueles casos, como é Sena Madureira, aqueles casos... Ó, a contratação do servidor ocorreu na gestão do senhor Nilson Areal, perdurando na gestão dos senhores Vanderlei, Zaire Lopes e Manuel Augusto, que se omitirem desfazer a contratação. Os argumentos apresentados pelo senhor Nilson não foram suficientes para modificar o entendimento inicial, nem tampouco comprovar a necessidade de declarar de excepcional interesse público e sua fundamentação legal, contrariando os incisos 2 e 9 do 37. Outro sim, a alegação do senhor Vanderlei, de que tinha dúvidas acerca do tempo que ocuparia no cargo, em razão da instabilidade que se criou na sua administração, bem ainda de que a exoneração de inúmeros funcionários sem o pagamento de indenização acarretaria um problema social muito grande, não, na completa desestabilização da administração, por si só, não são argumentos plausíveis para justificar o descumprimento do preceito constitucional. Aí, olha, mesmo aplicando o prazo prescricional, não se vislumbra a incidência da prescrição, porque ele foi contratado no período de 2009 a 2012 e os responsáveis pela sua contratação foram citados em 2014, não tendo decorrido o prazo quinquenal. Então, pela aplicação de multa, o senhor Nilce e o senhor Vanderlei. E o senhor Manuel foi aquele que ocupou interinamente, que o tribunal entendeu que não teria como tomar pé dessa situação. E aí vamos ver no seguinte, no 13... Mesma coisa. Mesma coisa. Eu vou só ver aqui como que ficou essa questão. Também, Nilce e Vanderlei, sendo liberado o senhor Manuel. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigado, excelência. Assim sendo, a sua voto, aos votos. Nos processos de número 22946, 22981 e 22992, pela aplicação de multa aos senhores Adalto Ferreira de Albuquerque, diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Estado do Acre à época, Wagner José Salles, prefeito do município do Cruzeiro do Sul e gestor do Fundeb de Cruzeiro do Sul, Acre à época, prefeito do município de Guilmar Santos e gestor do Fundo de Saúde à época, no valor de R$ 3.570,00 para cada, nos termos da Lei Complementar 38,93, artigo 89, inciso 2, dada a infração à Resolução TCE 87, de 2013, para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste, de tudo dando ciência ao Tribunal de Contas, de acordo com a jurisprudência desse acordo de contas. Nos processos 18, 293 e 218, 594, pela aplicação de multa aos senhores Nilson Roberto Ariel de Almeida, prefeito do município de Sena Madureira, no período de 2005 a 2008, e janeiro de 2009 a setembro de 2009, e março de 2011 a dezembro de 2012, e Wanderlei Zaire Lopes, prefeitos do município de Sena Madureira, na época, no período de setembro de 2009 a dezembro de 2010, que abita o valor de R$ 357,00 para cada, pela contratação irregular e pela omissão de não desfazer a contratação irregular, nos termos da Lei Complementar 38,93, artigo 89, ciso 2, dada a infração à Constituição Federal de 88, artigo 37, para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste, de tudo dando ciência ao Tribunal de Contas, de acordo com a jurisprudência da Corte. Nos processos 22.955, 22.584, 23.138, 22.672, 22.575 e 22.619, deixe de aplicar multa aos senhores Adalto Ferreira de Albuquerque, diretor-presidente da Senacra à época, Edvaldo Soares Magalhães, diretor-geral da Odeplaza, também à época, Maria da Conceição Maia de Oliveira, secretária da SEPM à época, Carlos Alberto Santiago de Mello, secretário também da SEPM à época, e Raimundo Nonato Aires da Silva, responsável pelo gabinete militar do Estado do Acre à época, dada a infração à resolução TCA, que é de 2.16, de acordo com a jurisprudência dessa Corte. Nos processos 21.664 e 22.297, deixe de aplicar multa à senhora Angileide Silva Leite Costa, presidente da Câmara Municipal de Mansur Lima à época, dada a infração à resolução TCA 87, barra 2013, de acordo com a jurisprudência também dessa Corte de Contas. Excelência. Esse é o meu voto e põe votação, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto. Inclusive, foi retirada a multa do último prefeito, pelo entendimento anterior, acompanho na íntegra. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, senhora V. Exª. Decidiu-se a unanimidade, com unanimidade do voto, conselheiro relator. Continua com a palavra agora com o processo de aposentadoria. Da mesma forma, eu passo a palavra à nobre procuradora Ana Helena para a sua manifestação. Vamos ver as aposentadorias. As aposentadorias são apenas duas, né? Duas processos de aposentadoria. Tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio do Estado do Acre. A análise técnica procedida constatou a regularidade da matéria, o mesmo ocorrendo com o Ministério Público, pelo que opinamos pela legalidade das concessões e o competente registro neste tribunal, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. É o pronunciamento, Sr. Presidente. Obrigado, Excelência. Assim sendo, só prosseguindo, eu continuo apenas a acrescento pela comunicação do sindicato da categoria, da servidora, no caso, e providências que entender necessárias junto ao Instituto de Previdência do Estado do Acre. Exclua-se desta comunicação o processo 16.005, barra 2012, em todos os processos pelo arquivamento do feito. São meus votos. Em votação pela auda, o conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto também, Sr. Antônio. Em sua unanimidade, eu estou a voto, o conselheiro relator. E agora, com a palavra, o conselheiro Antônio Malheiro, com o processo 24.336. Obrigado, Excelência. 5.35. 5.35. Excelência, da mesma forma, eu pediria para julgar os primeiros quatro processos em bloco. Prossega, Excelência. Obrigado, Excelência. O primeiro trata de apuração de responsabilidade. O Sr. Elson Lima Farias, do município de Jordão, convide-se a verificar o cumprimento da resolução 87 em face do envio das contas relativas à parte contábil do sexto trimestre de 2017, o qual foi intempestivo. No sexto trimestre de 2017, os dados de novembro de 2017 tiveram seu envio somente em 30 de janeiro de 2018 e os dados de dezembro foram confirmados em 21 de fevereiro de 2018, portanto, fora do prazo. O gestor foi citado, mas não se manifestou. No segundo processo, é com relação ao envio dos dados de pessoal da Câmara Municipal de Itaroacá relativas agora ao primeiro bimestre já de 2018 e a segunda inspetoria atesta o não envio. O gestor foi citado, não apresentou defesa. No terceiro, o terceiro processo... Então, 20... Perdão, perdão, houve uma inversão aqui. Houve uma inversão aqui, este era o terceiro, é também da Câmara, mas ele é... Um é o sexto bimestre de 2017 e o outro é o primeiro bimestre de 2018 da Câmara de Itaroacá. Então, no sexto bimestre, no houve envio, houve citação. Bom, no primeiro bimestre de 2018, o gestor também foi citado, mas não apresentou qualquer manifestação. No último processo, é relativo ao Alicom, Prefeitura Municipal de Feijó, foi aberto em fase de descumprimento que dispõe sobre cadastro eletrônico de processos listatórios, dispensas e inexigibilidades. Na análise, o grupo de trabalho do Alicom constatou, através de consulta ao portal, que o gestor não inseriu as informações relativas a sete licitações, uma dispensa, quatro contratos, opinando, afinal, pela aplicação de multa. Regularmente citado, o gestor, por meio do diário eletrônico de contas, não aproveitou a oportunidade, que é dando-se inerte. Em todos os quatro processos, houve pronúncia do doutor Parquet. Esses são os relatórios, Excelência. Palavras, Excelência, Procuradora Ana Helena, para a manifestação ministerial. Senhor Presidente, senhores e senhores conselheiros, tratam-se também de processo de apurar responsabilidade em face do não envio dos arquivos em descumprimento à resolução TCE Acre 87 de 2013. O primeiro, relativo ao sexto bimestre de 2017, da Prefeitura de Jordão. No caso aqui, eu vi que ocorreu o envio intempestivo, embora no pronunciamento esteja lá a falta de envio, que foi verificado inicialmente, não houve apresentação de defesa, e opinamos pela aplicação de multa. O mesmo acontecendo em relação à Câmara de Itarauacá, também em sexto bimestre de 2017, e também à Câmara Municipal, também de Itarauacá, esse caso do primeiro bimestre de 2018. Foi verificada inicialmente essa falta de envio, embora depois tenha ocorrido esse envio intempestivo, não houve apresentação de defesa, em todos os três opinamos pela aplicação de multa. Com relação ao último processo do Bloco 19, que seria por a responsabilidade pela não realização do cadastro eletrônico no LICOM, em descumprimento à resolução TCE Acre 97 de 2015, foi verificado que houve o descumprimento, não houve apresentação de defesa, opinamos pela multa ao gestor, e não opinamos pela aplicação de multa pregoeira, porque ela não foi citada nos autos. Então, só ao gestor. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno, senhor excelência, o relator para os seus votos. Excelência, em todos os processos pela aplicação de multa, em face dos fatos apontados, no último processo, que é a não alimentação do LICOM, além da multa, notificação do gestor, para no prazo de 30 dias inserir no portal deste tribunal as informações previstas, pela abertura de processo de inspeção para acompanhamento de cada um desses contratos e licitações realizadas e não informadas. Então, se não for informada agora, nós temos, então, que acompanhar a realização da despesa, pelo encaminhamento dos autos saudáveis para acompanhamento do cumprimento desta decisão. Aposto pelo arquivamento dos autos. E como voto, senhora? Sem votação pela ordem do conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o nome do relator. O voto decidiu só na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua agora com o processo 13.426. Obrigado, excelência. Excelência, do processo 20 da pauta até o processo 32, eu pediria para julgarmos em bloco, se tratar de aposentadoria. Consiga, excelência. Obrigado, excelência. O primeiro processo é da aposentadoria compulsória da senhora Antônia Bezerra da Silveira, auxiliar operacional de serviços diversos da Secretaria de Gestão Administrativa, com 25 anos, 123 dias de serviço. E a quarta inspetoria aponta que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria compulsória no grupo 1, letra H, com R$ 599,75, daqueles que têm que ser complementados. A aposentadoria da servidora Maria Lima de Araújo, da Secretaria de Saúde, como auxiliar operacional de serviços, com 21 anos e 131 dias, a aposentadoria por invalidez, com CID 10H, 54,0, sendo que a análise aponta direito a esta aposentadoria com provento integral a partir de 14 de setembro de 2009, no grupo 1, referência 4, com R$ 799,38. Processo seguinte, aposentadoria da senhora Lúcia Cléa Mesquita Santos, da Secretaria também da Secretaria de Saúde, auxiliar operacional de serviços diversos, com 30 anos e 119 dias, no grupo 1, referência 6, com aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com 1.212 reais e 17 centavos. A aposentadoria seguinte, da senhora Maria de Fátima Messias Gaspar, no cargo de TEC Contabilidade, da FUMBESA, com 32 anos, 9 meses e 26 dias, para aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, aponta a corte em espetoria, enquadramento e a fixação de proventos no grupo 3, referência 8, com 1.725 reais e 50 centavos. Sr. Francisco Ivo de Oliveira, professor de nível superior, 15 horas, Secretaria de Estado, Educação e Esporte, com 30 anos, 23 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com enquadramento na classe 1, letra H, com 2.024 reais e 89 centavos. A senhora Maria do Perpétuo Socorro Medeiros, professora de nível superior, 30 horas, com 37 anos e 1 mês de serviço, e a corte em espetoria aponta que faz jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com enquadramento na classe 2, referência J, com 5.094 reais e 39 centavos. A senhora Marina Ferreira da Costa, professora de nível superior, 30 horas, com 29 anos e 62 dias, com enquadramento, aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com enquadramento na classe 2, referência J, com 4.851 reais e 12 centavos. A senhora Maria de Fátima Caxinauá, professora de nível superior, 30 horas, com 25 anos e 6 meses e 19 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, na classe 1, referência H, com 3.988 reais e 39 centavos. A senhora Zilda Holanda de Oliveira, no cargo de apoio administrativo da FUMBESA, com 30 anos e 5 meses e 20 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 2, referência 8, com 1.532 reais e 72 centavos. A senhora Maria Dias de Araújo, auxiliar operacional de serviços diversos da FUMBESA, com 30 anos e 3 meses e 26 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, enquadramento e fixação de proventos no grupo 1, referência 8, com 1.249 reais e 50 centavos. Agora, quanto às reservas do policial militar, primeiro sargento Antônio Anselmo Ribeiro, com tempo de serviço 31 anos e 53 dias, fazendo jus à transferência para a reserva remunerada integral, nos termos de estatuto dos militares do Estado do Acre, com enquadramento e fixação de proventos no soldo agora da graduação de subtenente, com 4.353 reais e 30 centavos. O segundo sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, José Maria Rodrigues Bandeira, com 30 anos e 6 dias de serviço, fazendo jus à transferência para a reserva remunerada integral, com enquadramento e fixação dos proventos no soldo de graduação agora de primeiro sargento, que é a patente seguinte, com 4.126 reais e 57 centavos. E agora, o primeiro tenente da Polícia Militar, Djalma Dias do Couto, com 30 anos e 234 dias, que passa para a reserva remunerada integrada, com a fixação de proventos no soldo da graduação de capitão, com 9.221 reais e 38 centavos. Em todos estes processos, houve a pronúncia do doutor Paquê, são os relatórios da excelência. Palavra à sua excelência procuradora Adelina para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de inativações de servidores públicos civis e três militares vinculados ao regime próprio do Estado do Acre. A análise técnica procedida constatou a regularidade das referidas concessões, com que concorda este MPC antes exposto, opinamos pela legalidade e o competente registro das aposentadorias neste tribunal, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual de 89. São os pronunciamentos, senhor presidente, em todos os processos. Retorno a sua excelência relator para seus votos. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, pela legalidade e registro de todos estes processos, pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento da decisão, pelo encaminhamento de cópia ao Acre Previdência, após pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Cristóbal. Acompanhe o novo relator. Acompanhe o voto e decidiu sua unanimidade no estudo do voto do conselheiro relator. Agora, o processo 15.058, processo 33 da pauta, a palavra do conselheiro Antônio Cristóbal. Obrigado, senhor presidente. Também gostaria de julgar os processos da pauta, o 33 ao 40 de minha relatoria em bloco. Consiga, excelência. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, todos estes processos tratam-se de aposentadorias. Os processos 33, 34 e 36 da pauta são aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição. O processo 35 da pauta é aposentadoria compulsória. E o processo 37 ao 40 da pauta são de reserva militar. Todos os processos tiveram seu trâmite normal, tiveram seus trâmites normais aqui nessa Corte de Contas, e todos com o bem instruído pela inspetoria e todos com pareceres do Ministério Público, senhor presidente. São os relatórios. Palavras da excelência procuradora para a manifestação ministerial. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de inativações de servidores públicos, civis e militares, como já falou o nobre relator. A análise técnica procedida verificou a legalidade das referidas concessões com que concorda este MPC. Ante o exposto, opinamos pela legalidade e o competente registro dos atos aposentadores de transferência para a reserva, neste tribunal, a teôr do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual de 89. É o pronunciamento em todos eles, senhor presidente. Torna a sua excelência relator para seus votos. Senhor presidente, no mesmo sentido, também acrescentando pela legalidade e o registro também das aposentadorias, pelo encaminhamento de cópia do processo ao Instituto Previdência do Estado do Acre, pelo encaminhamento também pela notificação da servidora para ela tomar ciência destas decisões e após pelo arquivamento. São os votos, senhor presidente. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Acompanho o voto, decidiu-se a unanimidade, mostrando o voto do conselheiro relator. Agora o processo 24.337. Palavra da conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora. Eu também gostaria, presidente, de julgar em bloco os três primeiros processos. Prossiga, excelência. 41, 42 e 43. Então, todos os três processos referem-se ao município de Plastro de Castro, tendo o primeiro referente ao sexto bimestre de 2017 do Fundo Municipal de Saúde e é pelo descumprimento da resolução número 87 de 2013. O segundo refere-se ao primeiro bimestre de 2018 também do Fundo Municipal de Saúde e o terceiro ao sexto bimestre de 2017 da Prefeitura Municipal de Plastro de Castro. Então, os processos foram abertos, autuados e bem analisados pela DAF. O gestor prefeito de Plastro de Castro foi notificado através do Diário Eletrônico de Contas, mas quedou-se inerte, não apresentando nenhuma justificativa ou defesa, conforme certidão da Secretaria das Sessões. E o Ministério Público manifestou-se em todos os processos. É o relatório, excelência. Olá, sua excelência, procuradora Aneleta, para manifestação ministerial. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se também de processo de apurar responsabilidade em face da resolução TCEAC 87 de 2013. Já foi relatado pela nobre auditora, o primeiro referente ao sexto bimestre de 2017 do Fundo Municipal de Saúde. O segundo também é Fundo Municipal de Saúde, primeiro bimestre. E o último é da Prefeitura de Plastro de Castro, sexto bimestre. Em nenhum deles ocorreu o envio das informações. Convocado para defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade. Ante o exposto, nos três processos, opinamos pela aplicação de multa com fulcro na resolução e no inciso 2 do artigo da Lei Complementar Estadual 38, barra 93. 89, 2. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno à sua excelência relatura para seus votos. Obrigada, excelência. Então, faço dois expostos. Eu proponho que esta Câmara aplique multa ao senhor Gedeon Sousa Barros, prefeito municipal de Plastro de Castro, no valor de R$ 3.570,00 para cada processo, nos termos do artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38, conforme estabelece o artigo 19 da resolução TCEAC nº 87 de 2013. Em face do não envio das informações orçamentárias financeiras contábeis e patrimoniais referente ao 6º trimestre de 2017, 1º trimestre de 2018 do Fundo de Saúde e do 6º trimestre de 2017 da Prefeitura, ambos do município de Plastro de Castro, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas e determino o arquivamento dos processos após a formalidade de estilo. É a minha proposta de voto, excelência. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho, senhor presidente. Acompanho o voto e decidiu só a unanimidade nos termos do voto da relatura. Agora com o processo 24.388. Então trata este processo também de apurar a responsabilidade pelo descumprimento agora da resolução TCEAC nº 87, que dispõe sobre o cadastramento eletrônico dos processos licitatórios, LICOM, sobre a responsabilidade do senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, e solidariamente dos senhores Éder da Silva Sara e Garris Suplínio Sara Messias, os pregoeiros. O processo foi autuado e analisado pela equipe do LICOM, que identificou que, além dos quatro processos constantes da comunicação interna, a prefeitura também deixou de cadastrar no portal das licitações os processos nº 10 e 11 na modalidade de pregão presencial. O órgão também publicou de forma intempestiva, como se observa pelo relatório de Folha 14, e os pregões presenciais nº 1, 2, 3, 4, 5 e 7, todos do exercício de 2018. Os senhores Ilderley, de Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito e os pregoeiros já citados, foram devidamente citados por meio do diário eletrônico e, como se constata pela certidão de Folha 42 destes autos, contudo não apresentaram qualquer esclarecimento sobre os fatos apontados. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do seu ilustre procurador, João Isidro de Melo Neto, e ainda acrescentando que, em consulta realizada ao sistema, no dia 27 de julho de 2018, verifica-se no relatório juntado aos autos, Folha 48 a 53, que as informações referentes aos contratos foram assim cadastradas no sistema. O contrato 0105 foi cadastrado em 30 de abril de 2018, os contratos nº 122 e 123 em 2 de maio e o contrato nº 142 em 4 de maio. Quanto aos demais processos citados, permanece ainda a pendência apontada. É o relatório, Excelência. A palavra, Sua Excelência Procuradora, Ana Helena, para a manifestação ministerial. Senhor Presidente, senhores e senhores conselheiros, trata-se de apuração de responsabilidade do gestor da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, bem como dos pregoeiros do ente municipal. Senhores, Éder da Silva Sari, Garson Plínio, Sara Messias, pela irregularidade consistente na ausência de envio, envio intempestivo ou parcial a esta corte, das informações de que trata a resolução TCEACRE nº 97 de 2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, adesão à ata de registro de preços e contratos no portal de licitações do tribunal. Conforme apurou o grupo do LICOM, a Prefeitura deixou de cadastrar no portal das licitações do tribunal de contas no prazo próprio a documentação referente a duas licitações na modalidade de pregão presencial e quatro contratos firmados pelo ente municipal em 2018, bem como inseriu intempestivamente seis licitações, descumprindo desse modo o artigo 1º caput e parágrafos da resolução TCEACRE nº 97 de 2015. Devidamente citados, o gestor e o pregoeiro não se manifestaram. Ante o exposto, opinamos pela aplicação da multa prevista no 89.2 da Lei Complementar 38 de 1993, em valor a ser fixado pelo plenário da Corte, em desfavor dos senhores Ilderley, Souza Rodrigues Cordelho, Éder da Silva Sari, Gares Rumprinho e Sara Messias, prefeito e pregoeiros, respectivamente, sem prejuízo da notificação da origem, para que promovem em prazo a ser-lhe assinado a publicação da documentação omitida no sistema sob pena de exasperação da análise em caso de desobediência. É o pronunciamento, senhor presidente. Retorna, sua excelência relatora, para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Então, assim, diante do exposto, proponho a esta Câmara determinar ao gestor e aos pregoeiros que providenciem no prazo de 30 dias contados da notificação a inserção das informações referentes aos pregões presenciais nº 10 e 11, de 2018, no portal de licitações do TSEAC, de acordo com o artigo 1º da Resolução TSEAC, nº 97, de 2015. Aplicar multa ao senhor Ilderley, Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, e solidariamente aos senhores Éder da Silva Sara e Gares Suplínio Sara Messias, pregoeiros, no valor de R$ 3.570,00 para cada um, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, nº 38, de 93, em face do descumprimento do artigo 5º da Resolução TSEAC, nº 97, de 2015, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. Determinar a notificação do senhor Ilderley, Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal, e dos senhores Éder da Silva Sara e Gares, Suplínio Sara Messias, pregoeiros, para que cumpram as normas estabelecidas na Resolução TSEAC, nº 97, sob pena de responsabilidade. E, por fim, após a formalidade de estudo pelo arquivamento dos autos. É a minha proposta de voto. Em votação, o conselheiro Antônio Malheiro. Silêncio, acompanho na íntegra o voto da nobre relatora. Apenas acrescentaria o seguinte, que toda vez que há uma falha de informação, nós devemos aprofundar a análise. Então, nesse sentido, pelo mesmo modo que nós fizemos no outro, pela abertura de processo, para então se verificar o acompanhamento destas execuções. Há exemplos do anterior. Há exemplos do anterior. Só porque o conselheiro... Aqui é assim. Sim, sim. Conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, aqui eu estou em dúvida. Não tenho. Deve ser um primo aí... Esse Messias deve ser Jesus. Jesus? Não, mas a família Messias lá deve ser aí o primo em segundo ou terceiro grau, porque eu não conheço. Não está impedido. Com certeza, aí já está longe. Então, acompanhe a relatora. Acompanhe o voto, decidiu sua unanimidade, não deu no voto da relatora, que continua agora com o processo... Já que você não conhece, não é nem suspeito aí. Em 14.096. Você jura falar a verdade? Sim, eu não sei que seja só um amigo. Não parece que é verdade, né? É. Fazer igual o Gustavo Zagudo. Porque primo já dá quinto, não é? Já era longe. Mas igual o Gustavo Zagudo. Falar língua para ser naturalizado, não é? Aí o Gustavo Zagudo. Na hora do juramento, eu já falei para a sala de recrutado, que disse, ah, cara, mas eu jura... Aí é grande. Ele jura. Pronsiga, nobre conselheiro, tá? Ele já errava logo, não é? Vixe, Maria. O processo de 14.096. Seu parente. Isso é com esse. É encrenqueira, hein? Pronsiga, excelência. Não quer nada, não, não é? Não quer nada, não, não é? De reservas remuneradas de militares, de acordo com a Constituição Federal e a legislação correlata. Por realizada, a revista anastéria da 4GCE, os servidores preenchem os requisitos para os benefícios, o saldo de concessão foi publicado no Diário Oficial do Estado, as aposentadorias e reservas remuneradas no Correio, como servidores... Obrigada. ...devidamente enquadrados ou ocupando o respectivo posto, e os proventos mensais correspondem ao valor devido. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. É o relatório, excelência. A palavra, sua excelência, procuradora, Ana Helena, para a manifestação ministerial. Senhor presidente, senhores e senhores conselheiros, trata-se de inativações de servidores públicos, civis e militares, vinculados ao regime próprio do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a legalidade das referidas concessões com que concorda este MPC. Ante o exposto, opinamos pela legalidade e registro das inativações em apreço no sistema do Tribunal de Contas do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. E a torna, sua excelência, relatora para seus votos. Obrigada, excelência. Então, diante do exposto, proponho que esta Câmara considere legal todos os atos, concedendo-lhes o competente registro, determine o encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as devidas providências, determine a notificação dos servidores para tomar conhecimento desta decisão. E apenas no processo número 14.258, que trata de reserva remunerada de Leonilso da Silva Ribeiro, que determine ao Acre Previdência a verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para pagamento da verba denominada auxílio-invalidez, tendo em vista o disposto no artigo 87, parágrafos 1º e 2º da Lei Estadual nº 1.236, de 97, e após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento de todos os processos. É como proponho, excelência. Em votação, pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Componho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Componho a relatora, senhor presidente. Componho o voto, decidiu sua unanimidade, nos tendo voto, conselheiro a relatora. Cerrada a pauta. Havendo expedientes, perdão, eu passo as comunicações e faculto a palavra à sua excelência procuradora Ana Helena. Apenas desejar um bom dia a todos os presentes, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Da melhor forma, excelência. Cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido também, senhor presidente, cumprimentar todos e lembrar a todos que dia 15 de agosto temos uma grande festa em Cruzeiro do Sul, padroeira de nossa cidade, centenário de nossa padroeira, Nossa Senhora da Glória, e estaremos lá naquela grande festa e na grande procissão religiosa, a segunda maior da região norte. Então, convido a todos a estar lá presentes. Está vendo? Senhora Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Também quero cumprimentar todos os presentes e agradecer aqueles que contribuíram para a realização desta sessão. Nada mais a comunicar. Muito obrigado. Eu estou aqui buscando, não sei o que começou a falar. É que eu fui bem rapidinho. Foi, foi, já, já. Mesma forma, excelências e... Nada mais a vez a tratar. Declaro encerrada a presente sessão e convoco outra paradinha em hora regimental. Legenda Adriana Zanotto